Oi gente, estou aqui de novo trazendo para vocês aí, para quem não pôde acompanhar a semana, o noticiário dos famosos, o que eles andaram fazendo, o que foi destaque e o que a gente noticiou lá no Nente Conto. Para você que está aí em casa, que não pode acompanhar, vem agora comigo e fica aí por dentro do que aconteceu essa semana. Vamos lá? Mais uma celebridade teve fotos íntimas na internet que foram divulgadas. A vítima da vez foi a ex-paniquete Lizzie Benitz, que ficou conhecida como o Piu Piu do programa Pânico na Band. No início da semana, algumas fotos de Lizzie, as supostamente fotos de Lizzie fazendo sexo, vazaram na internet, as pessoas começaram a compartilhar, virou notícia, enfim, Lizzie já se pronunciou, disse que não é ela nas fotos, que sim, parece com a mulher das fotos, mas que não é ela. Que tudo se trata de montagem e que ela já vai processar o engraçadinho ou engraçadinha que divulgou as fotos e que andou fazendo essa, movimentando e dando essa repercussão toda para ela, né? Ela não gostou, a repercussão foi super negativa. Enfim, né? Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer. Lizzie não é a primeira vítima da internet. A gente lembra muito bem do caso de Carolina Dickmann no ano passado, enfim, que teve até uma lei. Enfim, agora a gente esperar para ver o que é que vai dar aí, o que se Lizzie vai conseguir realmente provar que não é ela nas fotos, né? Vamos cruzar os dedos aí para que tudo dê certo. E por falar em Panicat ou ex-Panicat, a gente tem mais uma integrante do Pânico na Band que vai deixar o programa, né? Trata-se de Babi Ross, hoje a assistente mais antiga do programa. Ela já anunciou via rede social, lá pelo Twitter, que vai deixar a atração, não vai mais fazer parte do Pânico. O último programa dela vai ao ar agora no domingo. Ela já gravou algumas matérias especiais, mas é mais uma que se despede aí do Pânico. Antes que alguém pense que é por confusão, por briga com Panicat ou com algum integrante, Babi fez questão de reforçar que não é isso, que ela vai deixar apenas porque quer novas oportunidades profissionais. Ela quer seguir outra carreira, quer dar continuidade na TV de outra forma, não sendo mais Panicat, né? Babi que ficou conhecida aí, todo mundo lembra do episódio que ela raspou os cabelos. Enfim, é super querida do Pânico. E na mensagem, agradecer aos integrantes, ao diretor, aos familiares, amigos e ao namorado ali em Batista, né? Agora a gente torcer e ver o que é que Babi vai aparecer aí na TV, se vai ter alguma oportunidade. E depois da tempestade aí envolvendo Tony Salles, Camila Simeone e Sheila Carvalho, a mineira aí que divulgou a traição, que tornou pública a traição do marido de Sheila, né? Da ex-dansarina do Chan, volta a causar. Dessa vez, ela escolheu um outro baiano, e agora não é cantor, né? Traça-se do zagueiro do Vitória, Vitor Ramos, que ficou conhecido também na mídia por namorar Nicole Balls, né? Vitor Ramos e Camila estão se relacionando, estão, como eles dizem, se conhecendo melhor, não assumiram nenhum namoro, né? Mas estão bem íntimos aí pelo que a gente pôde acompanhar. Essa semana a Camila postou uma foto na rede social, onde ela aparece com o Vitor numa cama, mostrando bem esse clima de intimidade entre os dois. Depois ela foi lá, se arrependeu, apagou. A gente entrou em contato com a Camila, ela contou que estava vindo para Salvador. Agora, esse final de semana, ela vai estar aqui na capital baiana com o Vitor, aproveitando aí alguns dias em Salvador, curtindo o futuro namorado, a fé. A gente não sabe ainda definir o que é, né? Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos e ver como vai avançar esse relacionamento. Será que vai dar namoro? Será que vai dar casamento? Será que vai dar confusão de novo? Não sei, né? Vamos esperar. E hoje eu finalizo o resumo da semana com uma super notícia que deixou muita gente contente. Netinho, que passou quatro meses internado no hospital, recebeu uma alta, ele não está mais no Sírio-Libanês, não veio para Salvador ainda, porque continua em São Paulo para tratamento, mas saiu do hospital, né? Bom sinal, é um sinal de que ele está se recuperando mesmo, vai continuar em São Paulo para fazer reabilitação, vai fazer fono, fisioterapia, enfim, para voltar 100% aos palcos, né? Essa semana eu conversei com o Jogê Magalhães, que é empresário do cantor, ele disse que Netinho estava super ansioso para sair, está muito feliz, né? E que, sobretudo, não esperar a volta aos palcos, vai esperar que ele decida, que ele ache o tempo dele, se ele estiver bem recuperado, para falar, ó, vou voltar e vou voltar com tudo, né? Vamos rezar, vamos esperar Netinho aí, porque Netinho, é só alegria, felicidade, não combina com o hospital, né? Vamos esperar e ver quando é que ele vai poder retornar aos palcos e trazer a alegria dos fãs e dos amigos, enfim, dos familiares. Eu acabo aqui o resumo da semana, volto na próxima semana com mais novidades, mais notícias dos famosos. Se você quiser acompanhar ou relembrar o que é que foi notícia, o que é que foi destaque essa semana, vem aqui, baía.com.br, nem te conta. E a gente se vê semana que vem. 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 Obrigado.